O que era para ser um vídeo gravado sem pretensões entre amigos virou um grande sucesso na internet. A banda mais bonita da cidade esteve em Porto Alegre para fazer um show e nós aproveitamos para saber um pouco mais sobre eles. Com certeza você já deve ter ouvido essa música. Os versos singelos de oração dos curitibanos da banda mais bonita da cidade ficaram famosos em maio deste ano, quando o vídeo gravado em plano sequência em um clima de festa entre amigos no interior do Paraná virou um hit instantâneo do YouTube. Mas a banda quer mostrar que não é de um hit só. Pela primeira vez em Porto Alegre, eles falaram com o Caderno 2 antes do show que lotou o Beco 203. Eles falaram um pouco sobre a gravação do seu primeiro álbum e como foi feita a escolha das músicas. A gente está finalizando a parte de gravação e depois vem a parte de mixagem, que os meninos já começaram em algumas faixas e é isso, foi super rápido e agora a gente espera, estamos ansiosos para lançar esse disco. A gente gravou algumas faixas no estúdio, no Clique, que é um estúdio que é uma parceira com a gente, e algumas faixas em locações diversas. A captação do dinheiro para produzir o disco foi feita pelo sistema de financiamento colaborativo, pelo site Catarse. As pessoas contribuíram para que a gente pudesse gravar o disco. Todas as músicas foram divulgadas porque as pessoas escolheram que música ia entrar no disco. Então a gente colocou à disposição 12 faixas para serem financiadas, cada uma tinha um valor, e aí 11 dessas 12 entraram para o disco. Então as pessoas, foi super democrático, ela dava o dinheiro naquela que ela queria que estivesse no disco. Então todo mundo já sabe o que vai ter no disco. Com influências vindo do leste europeu e de bandas como Beirute, a banda mais bonita busca incorporar uma teatralidade nos shows, fazendo com que cada show seja único. A gente tem uma diferença de show feito em teatro e show feito em bar. Show feito em teatro a gente pode ter um pouco mais de cuidado com cenografia, essas coisas, e a gente procura a cada lugar ter uma coisinha diferente mesmo. A cidade aqui é referência no Brasil, né, de música. Então é muito feliz para a gente estar aqui, para tocar, e a gente quer quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Mas com amor é mais caro. O sucesso de oração, que já tem mais de 7 milhões de visualizações, ajudou na criação de paródias pelo YouTube, como a banda mais bonita da internet, que reúne famosos do Twitter, a banda mais feia da cidade, a segunda banda mais bonita, e por aí vai. A gente se diverte de horrores, assim, é, para a gente é um termômetro do alcance do nosso trabalho, assim, então a gente se diverte bastante. Você tem alguma pedileta? A minha é a do Chaves. É o vídeo do Chaves. O Chaves. Na internet, a banda tem disponibilizado amostras do disco, como vídeos de make-off e demos. A gente está no Facebook, www.facebook.com.br A banda mais bonita da cidade. Estamos no Twitter, arroba Banda Mais Bonita. Temos o nosso site, abandamaisbonitadacidade.arte.br. E aí temos canal no YouTube. Basicamente, na fanpage do Facebook, tem todos os outros endereços. Se o coração não é tão simples, não compensa. Ele cabe o que não cabe, não é despeço. Cabe o meu amor. Cabe o meu amor.